Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos meditar hoje no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 49, seguintes. Lucas 12, versículo 49, seguintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, má separação. Pois, de hora em diante, haverá numa mesma casa, cinco pessoas, divididas. Três contra duas, e duas contra três. Estarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Querido irmão, querido irmã, com muita alegria que mais uma vez nós estamos chegando à sua casa, adentrando o seu lar, o seu coração, o seu trabalho, com a palavra de fé e esperança. Palavra esta que nos fortalece e nos santifica para o nosso dia. Para vivermos a semana na graça de Deus. Hoje, Jesus nos provoca nesta leitura. Ele vai dizer, eu vi lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Jesus está falando dos sinais dos tempos. Que tempo é esse? Nós temos dois tempos, o cronos, que é o dia a dia, que é o mês, o calendário que nos orienta. Esse é o cronos, o dia. Nós podemos controlar este tempo, ou seja, Ah, eu quero comer tal hora, dormir tal hora, acordar tal hora, trabalhar tal hora. Esse é o cronos. E temos também o kairós. O kairós é o tempo de Deus. Esse nós não controlamos. Deus é que tem poder de controlar. O kairós é o tempo da manifestação do amor de Deus sobre nós. E Jesus vai dizer que, nesse tempo, eu quero, eu vim lançar fogo sobre a terra. Então, esse tempo nós já estamos vivendo. E que fogo é esse que Jesus quer dizer? Ele quer dizer do fogo do Espírito Santo. O fogo que vem pelo batismo que nós recebemos no Espírito Santo. Quando eram batizados, dizia, sereis batizados no fogo e no Espírito Santo. Então, esse fogo que Jesus quer lançar, quer incendiar, ele quer incendiar dentro dos nossos corações uma chama de amor, uma chama ardente do amor de Deus sobre nós. Que nós recebemos no batizados, que nós recebemos pela imposição das mãos, também no Pentecostes, quando somos recebidos do Espírito Santo. Esse fogo do alto, esse fogo abrasador, esse fogo que queima, que purifica, é o que Jesus quer trazer em nós. Para quê? Para queimar o pecado, para destruir o pecado. Interessante que ele vai dizer aqui, olha, julgais que eu vim trazer paz à terra? Não. Digo-vos, mas separação. Não, amados. Jesus está falando de divisão, de discórdia, de contenda. Ele quer dizer que, se nós não temos um segmento com ele, se nós não temos um fogo que arde o nosso coração com ele, nós vamos nos dividir mesmo humanamente. Vamos brigar, como nós estamos vendo aí, pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe, mãe contra filha, nora contra sogra, etc. Nós estamos vendo isso acontecer claramente no meio de nós, assassinatos, latrocínios, né? Toda situação de droga. Por quê? Porque essa pessoa não encontrou com esse fogo dentro de si, que queima esse pecado. Por isso, o coração fica uma terra árida, né? E um coração terra árida, o que é capaz de fazer? As piores destruições, devastações. Você anda e viaja por aí, nessas BRs, você vai ver aqueles campos, talvez terra árida, seca. Ali, a grama morrendo, o pasto morrendo, terra árida. Não produz, pode lançar uma semente, a semente não prospera, não cresce, não dá fruto. Por quê? Porque não tem em si nela o suco da terra, o alimento não foi preparado, a terra não foi preparada. Da mesma forma, nós precisamos, todos os dias, preparar o nosso coração, para que seja uma terra boa. E um fogo que incendeia do Espírito Santo em nós, para ver a graça de Deus. Claro que Jesus não veio trazer divisão, contenda, não. Ele veio trazer o amor, a paz, a solidariedade. Mas para quem? Para aqueles que o querem seguir. Para aqueles que são dispostos a seguir. E eu convido você hoje, então, a viver a experiência do Pentecostes, que é o batismo no Espírito Santo. Que você recebeu no seu batismo. Paulo diz, é preciso reavivar, reacender, reinflamar a chama, o dom de Deus em nós. É preciso, todo dia, nós pedimos, vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. E o Espírito Santo traz a nós os bons, do amor, da sabedoria, o dom da alegria, o dom da paz, o dom da esperança. Então vamos pedir, nessa semana, vamos pedir hoje, ao Divino Espírito Santo, que nos alimenta com esse fogo suave, abrazador, que é o fogo do Divino Espírito Santo em nós, nas nossas vidas, por todos sempre. Nós queremos, então, pedir ao Divino Espírito Santo, que venha santificar esta água. E ao tomar esta água, você seja fortalecido. Eu convido você a colocar agora a sua água, aí perto, próximo de você. E com muita fé, crendo na esperança, crendo no amor de Deus, que ao tomar esta água, vai ser curado. E que o fogo que Jesus quer lançar no seu coração, comece a acender a partir de hoje. Eu queria que ele já estivesse aceso. Para quê? Porque cada vez mais, nós seremos homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Jesus, abençoe e santifique esta água, os que vão tomar dela, serviço dela, para a cura, para a salvação e para a libertação. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha uma santa e ótima semana na força do Divino Espírito Santo.